O que é o Senhor? pelos vossos caminhos ensinai-me a cumprir os mandamentos de vida eterna conduzi-me, Senhor pelos vossos caminhos conduzi-me, Senhor pelos vossos caminhos ensinai-me a cumprir os mandamentos de vida eterna conduzi-me, Senhor pelos vossos caminhos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós serem bem-vindos todos a esta Eucaristia a este altar que é o centro, portanto, da nossa oração durante este tempo estáis em Fátima talvez alguns de vós tenham vindo muito longe outros serão de cá serão de perto mas todos estamos aqui unidos um só coração numa só alma e de estar com atenção às duas leituras são leituras importantes relativamente precisamente à ação de Deus na nossa alma no sentido da nossa felicidade é sobre isso que eu gostaria de vos convidar porque foi para isso que Nossa Senhora aqui veio foi precisamente para facilitar a nossa facilidade no tempo presente e no tempo futuro confessemos que somos pecadores confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos e irmãs e irmãs e irmãs Amém 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 Senhor Misericordial Senhor Misericordial Misericordial Cristo, misericórdia, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentamos-nos para ouvir a palavra do Senhor com atenção. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses Irmãos, se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, se existe alguma consolação nos dons do Espírito Santo, alguns sentimentos de ternura e misericórdia, então, completai a minha alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade nem por vanglória, mas, com humildade, considerei os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Guarda-me junto de vós, Amém. Não faça hy魔 direito. Amém. Senhor, não se leva soberbo o meu coração, nem se levantam altivos os meus olhos. Não ambiciono riquezas, nem coisas superiores a mim. Amém. Senhor, antes fico sossegado e tranquilo, como criança ao colo da mãe. Amém. Espera Israel no Senhor, agora e para sempre. Amém. 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 Aleluia Se permanecerdes na minha palavra Sereis verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade Diz o Senhor Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a Vosso Senhor Naquele tempo disse Jesus a um dos principais fariseus Que o tinha convidado para uma refeição Quando ofereceres um almoço ou um jantar Não convides os teus amigos, nem os teus irmãos Nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos Não seja que eles, por sua vez, te convidem E assim serás retribuído Mas quando ofereces um banquete Convida os pobres, os leijados, os coxos e os cegos E serás feliz E serás feliz por eles Por não terem com que retribuir-te Ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos Palavra da salvação Glória a Vosso Senhor Oxalá que tenhamos tido possibilidade De atender este curto texto do Evangelho É muito interessante que Nosso Senhor Aproveitou os seus almoços Para pregar o Reino de Deus E às vezes, bastante contrariamente Digamos ao espírito de quem o tinha convidado E mostrou assim que na realidade Ele veio para nos ensinar caminhos Que são corretores dos nossos próprios caminhos Então diz aqui Quando ofereces um almoço ou um jantar Não convides os teus amigos Nem os teus parentes Nem os teus vizinhos ricos Não seja aqueles que por sua vez te convidem E assim serás retribuído Meu Deus, a gente lê isto Eu sorri Ou fico envergonhado Possivelmente até Muitas pessoas, enfim Consideradas espirituais São capazes de ficar envergonhadas Diante disto Porquê? Porque, enfim, hoje nós convidamos tanta gente Para almoçar ou para jantar Na verdade, quase todos nós Já entre famílias Não é? São os pais a convidarem os filhos E os netos, evidentemente E às vezes a não convidarem Às vezes a não convidarem também Mas nos a convidarem Depois convida um neto Não convida o outro O outro não pode vir E temos problemas muitas vezes E se calhar uma grande parte dos nossos almoços Também são dados de má vontade Mas damos por uma necessidade também nossa Muitas vezes Por exemplo, os negócios hoje em dia Implicam muitos almoços Muitos almoços E às vezes não é almoço Para se fazer bem à pessoa Que a gente convida Por isso E também há de haver muitos almoços Realmente Que a gente gostava Que nem se soubesse Que a gente os dá Significa, portanto Que nós temos neste campo Das nossas refeições Refeições, digamos Com outras pessoas Temos realmente que Corrigir Frequentemente O nosso rumo E hoje Tenho a impressão De que somos chamados Por esta leitura De uma maneira particular Neste lugar Que é um lugar De austeridade Não fujamos à palavra Embora a Nossa Senhora Não tenha empregado Mas é um lugar Realmente Para a gente Se interrogar Sobre certas incorreções Dos nossos caminhos Das nossas atitudes Vamos lá ver Portanto Trata-se aqui De três categorias De pessoas Os amigos Os vizinhos Os vizinhos ricos Nosso Senhor diz aqui Diz aqui Não convido os teus amigos Nem os teus irmãos Nem os teus parentes Nem os teus vizinhos ricos Portanto O que é importante Para já Para nos conformarmos Com o espírito Da nossa fé É que aquilo Que a gente faz Faça por amor À pessoa Com quem se liga É muito importante Umas vezes Depois não precisaremos De fazer sacrifício Da nossa parte Mas outras vezes Precisamos fazer um sacrifício Mas podemos fazer um sacrifício E o fazemos Por amor de Deus E da própria pessoa Por amor autêntico Que não é fingimento Não é fingimento E portanto Pode de facto Acontecer Que alguma vez A gente tem um casamento Tem um batismo Tem uma festa Do Natal Ou da Páscoa E realmente Há fulano ou ciclano Que não Não nos agradaria Muito convidar Para já É importante Precisamente Que esses sejam Os primeiros A ser convidados Possivelmente Será essa A vontade Do Senhor Porque Jesus Diz aqui Quando oferecer-se Um banquete Convida os pobres Os aleijados Naquele tempo Era muito frequente Os aleijados Muito mais do que hoje Enfim Mas ainda há Os coixos Os cegos E os velhinhos Os velhinhos Convida os velhinhos Para os teus banquetes Lá com os teus amigos E serás feliz Aproveitar esta Eucaristia Para uma conversão Da nossa parte Para já Para já Para nós Para nós Banjarmos O que é cristão E portanto Evitarmos Essa altercação Permanente Permanente Dizia Ah mas eu Mas eu Mas eu A compararmos Com os outros Aqui Para terminarmos Este Salmo 131 Que é uma delícia De sensibilidade E de espiritualidade E é um Salmo curtinho Deve ser dos mais curtos Dos Salmos E diz assim Senhor Não se leva soberbo O meu coração Nem se levantam Altivos Os meus olhos É importante Os nossos olhos São muito importantes Nesta questão De comparação Com os outros Inclusive Realmente Quando a gente Oferece um almoço Ou um jantar Em nossa casa Ou num restaurante Não ambicione riquezas Está aqui O segredo De fundo Um dos segredos De fundo Não ambicione Riquezas Porque quem Ambiciona riquezas Está a ambicionar Realmente glórias Neste mundo Glórias Neste mundo Superioridade Relativamente Aos irmãos Não ambicione Riquezas Nem coisas Superiores A mim Esta medida Esta medida É muito importante Apresentarmos As nossas orações A Deus Ó Senhor Dai-me realmente A graça De desenvolver ao máximo Os dons Que me destes Esta é a vossa Vontade Na parábola Dos dez Madamendo Nos dez Moedas Mas Dai-me a graça Não aspirar Não perder o meu tempo E as minhas energias A esperar e fazer Ou querer fazer Coisas superiores A mim Superiores Às minhas Possibilidades Superiores Ao plano Que vós tendes Para mim Isto é muito importante Na nossa espiritualidade Nem coisas Superiores A mim Antes Antes Diz-lhe aqui Fique sossegado Fique sossegado E tranquilo Na vida Evidentemente Com aquilo que desejo Com aquilo que quero Vivo sossegado E tranquilo Como uma criança Ao colo da mãe Vejo este Vejo-me este exemplo Como uma criança Ao colo da mãe Gente Vê-los aqui Com muita frequência No Santo Vário Realmente Os pais Na Eucaristia Ou Baciar por fora E a criança Ao colo da mãe Ou do pai Que hoje Graças a Deus Há muitos pais Que ele viu as mães Trazendo os seus filhos E eles Ao colo da mãe A criança A dormir tranquilamente Se a mãe se distraísse E abrirse os seus braços O pai se distraísse E abrirse os seus braços A criança morria no chão Mas não Ela Fique tranquilo Fique sossegado E tranquilo Como criança Ao colo da mãe E depois termina Então com uma exultação Espera Israel Israel era todo o povo de Deus No Senhor Agora aparecemos Como quem disse Pois Se tiveres ainda alguma necessidade Realmente para o teu bem Esse bem Do teu sossego Do teu tranquilidade Espera no Senhor Que Ele dá-te a graça De fazeres bem aos outros Porque o fazermos bem aos outros É a melhor maneira De a gente viver sossegado E tranquilo É desejarmos sempre O bem dos outros Então Vivemos sossegados E tranquilos Não vos esqueçais Este Salmo 131 Ou 130 Depende Da Numeração que estiver E podeis Lê-lo na vossa Bíblia Sobretudo Algumas vezes Que realmente Vos vier a tentação De querer de ser Mais grandes Do que aquilo Que na realidade Deus quer que vos deixais Vós e eu Todos nós Vamos estar um momentinho Em silêncio A pedir a Nossa Senhora E aos pastorinhos Não quiseram ser mais Do que aquilo que eram Realmente Que a graça Que Deus nos dava Isto é tão importante Para o nosso sossego Para a nossa tranquilidade Vamos fazer uma oração Sozinhos Cada um de nós Irmãos e irmãs Jesus convida-nos Muitas vezes Para o seu banquete A nós que não podemos Retribuir o que ele nos dá Só nos resta por isso Agradecer e suplicar Dizendo Jesus Filho de Deus Ouvi-nos Pelo Papa Francisco Pelos Bispos E pelos Presbíteros Aos quais Jesus Convida todos os dias Para a sua ceia Para que sejam Pastores Humildes E agradecidos Oremos ao Senhor Jesus Filho de Deus Ouvi-nos Pelos catecúmonos E fiéis Da Santa Igreja Para que completem A alegria Dos seus pastores Tendo entre si Os mesmos sentimentos Numa só alma Oremos ao Senhor Jesus Filho de Deus Ouvi-nos Pelos que se deixam Conduzir pelo Espírito Santo Para que nada Para que nada façam Por rivalidade Ou por vanglória Mas cada um se faça Servo De todos os outros Oremos ao Senhor Jesus Filho de Deus Ouvi-nos Pelos pobres Pelos pobres Os aleijados Para que sintam Para que sintam O apoio Dos outros membros Oremos ao Senhor Jesus Filho de Deus Ouvi-nos Senhor Jesus Filho do Altíssimo Que sois o primeiro A fazer o que ensinais Dá-nos a graça De imitar O que fazeis Vós que sois Deus com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém 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 Orar, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Venha, Senhor, em nosso auxílio, o vosso Filho feito homem. Ele que, ao nascer da Virgem Maria, não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua Mãe, nos purifica das nossas culpas e vos torna agradável a nossa oblação. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bem dizer-vos e glorificar-vos na memória da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigénito, e sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permitir que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Ó sangue, ó sangue, ó sangue, nas alturas. Vós, Senhor, seis verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças partiu e deu ao seu discípulo dizendo Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De qual modo no fim da ceia tomou o cálice E dando graças, deu ao seu discípulo dizendo Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faza isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinda, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra E tornai-a perfeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco Nosso Bispo António E todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tenho misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os bem-aventurados apóstolos Os santos Francisco e Jacinta E todos os santos que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a vós o vosso rei seja rei da vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoai-nos a quem nos tem o rei não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos do todo o mal Senhor e dai ao mundo a paz em nossos dias para que ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador Senhor Jesus Cristo que disseste aos vossos apóstolos deixo-vos a paz dou-vos a minha paz não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa igreja e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos aneouro cuidado que haja paz nas nossas famílias e que portanto os nossos convites para os nossos almoços, nossos jantares tenham sempre em conta a paz pelo bem que nós podemos fazer aos nossos irmãos, aos nossos familiares aos nossos amigos saudai-vos na paz de Cristo curtaio de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade de nós curtaio de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade de nós curtaio de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz felizes os convidados para a saia do Senhor eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que andrei em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo do Senhor eis o Cordeiro de Deus a paz Carreio de Deus a paz eis o Cordeiro de Deus Amém. 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 Grandes são as obras do Senhor, admiráveis para os que nelas meditam. Amém. Oh, sagrado banquete em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão em que a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da futura glória a sua obra é esplendor e majestade e a sua justiça permanece eternamente ó sagrado banquete em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão em que a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da futura glória 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 Obrigado. 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 Amém. Amém. Oremos. Senhor, que nos alimentastes neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a memória da Virgem Santa Maria, emitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da redenção Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Benzo agora os vossos objetos religiosos, I'm blessing religious objects Benditejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco Jacinta Marto Assisti benignamente dos vossos servos E fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade Se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Convido-vos, Amém Maria, Nossa Senhora, por vós, enquanto pais, enquanto avós Talvez bisavós, pode haver aqui alguma bisavô também Para que o Senhor vos dê luz suficiente Para poder realmente realizar junto dos vossos binetos, dos netos e dos filhos A ação, digamos, educadora Que é própria de todos aqueles familiares que amam realmente as crianças e os jovens Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Nossa Senhora do Rosário de Fátima Amém Santos Francisco e Jacinta Marto Amém Amém Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém E dêem paz e o Senhor vos acompanhe Amém Ave, Virgem Santa Estrela que nos guia Ave, Mãe da Igreja Oh, Virgem Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria